Epa, a folia está oficialmente aberta em Aracaju e a noite dessa sexta-feira foi animada pela tradicional festa daquele bloco conhecido, né? Como o carro quebrado no bairro São José. Vamos conferir como é que foi? Solte aí. O som das bandas de marchinha deram um tom de início ao carnaval do carro quebrado, que também contou com a cultura do frevo para animar os foliões. O carro quebrado é uma festa aberta ao público de todas as idades, principalmente as famílias. Esta se reúne todos os anos perto de casa. Manda ali na São Cristóvão, ali com o Siriri, na área. Todos os anos em participar dessa festa? Todos os anos. Olha, para os moradores aqui da região, o carnaval só começa no carro quebrado. A festa já é uma tradição na capital, mas começou lá em 2006 a partir de um grupo de amigos que decidiu dar um brilho a mais ao carnaval aqui do bairro São José. Desde então, os carnavais nunca mais foram os mesmos. A turma que se reuniu, fizeram o primeiro carnaval, disse, vamos fazer aqui, saímos com 100 pessoas mais ou menos. E hoje estamos nessa estrutura aqui hoje, esperando em média 12 mil pessoas por noite. Para curtir a primeira noite de folia, esta família entrou no clima da animação e até vestiu fantasia. Afinal de contas, é carnaval. Sério que aqui é bom? Eu vou lá para conhecer. Vocês são de onde? Na senhor. É divertido? Coloca já uma fantasia? É, a gente faz trio aqui completo. E a fantasia é pensada em conjunto, pai? Já é costume nosso, lá do Alagoano, sempre, carnaval, inventar uma fantasia. Eu, a fantasia essa, ser o barba azul. E quem disse que a criançada ficou de fora? De jeito nenhum. Os pais não pouparam nas fantasias. Teve super-homem, fada... Você está vestido de quem? Eu estou vestido de super-homem. Está gostando? Estou. Eu não quero. Eu não quero.